O gol do Leandro Cairis para o Nenê, e no peito do Davies o baixinho bom de bola entregou para o Cairis, gol do Corinthians, Leandro Cairis num passe açucarado do Davies, o Leandro bate e vai para o fundo no gol, o Corinthians abre o placar na semifinal, Leandro Cairis, perna direita na bola, fundo no gol, 1 para o Corinthians, 0 a soeva, assina Leandro, assina que o gol é seu, 1 a 0 Corinthians, gol do Cairis, por enquanto o Corinthians na decisão, o Marcel bateu, tirou a defesa, Renatinho pega o contra-ataque, se manda, libera para o Pedro, no 3 contra 2 na cara do gol, a entrega para o Wander, Carioca fez a proteção, Wander atrasa, terminou o Arthur, empurrou para o Nenê, na frente para o Wander, incrível, a bola volta, gol! da lenda viva, da lenda em atividade, Wander Carioca joga para a rede, e põe o Corinthians na frente, põe o Corinthians na frente de novo, Wander Carioca, na primeira na trave, na volta à rede, Corinthians 2, a soeva, 1, Wander Carioca, tabelou com a trave, está de brincadeira, Wander, assina Carioca, assina que o gol é seu, Corinthians 2 a 1, aí o Lino, vai embora, toca na frente, toca errado, Valdinho de frente para o gol, Leandro Lino pega, vem Corinthians no 3 contra 1, Leandro Lino para o Arthur, bateu na segunda trave, rocha! Gol! 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 Gol do Corinthians! Numa gol, bateu na bola do Lino, o passe do Arthur e o Rocha finalizando, terceiro gol do Corinthians, Leandro Lino para o Arthur, o Rocha, a rede! No gol, o Corinthians amplia, Leandro Lino, Arthur e Rocha, garotada do timão, balança a rede, assina a Rocha, assina que o gol é seu! Gol! Pressão no finalzinho, Renatinho, para o Bruno, bola vem na frente, direito! Muito tempo no futsal, bola vem para o Genaro, subiu, brigou, ganhou o Índio, botou na frente, olha o Índio na cara do gol! Gol! Gol do Corinthians! Os garotos, os veteranos, tudo dando certo para o Corinthians! Em 2016, um palaço do Índio, afundando o goleiro da Soeva, Leandro lá em cima! E o Índio de perna direita, fuzila, afundo no gol, Corinthians muito perto da final, o Corinthians perto da final inédita! Corinthians 4, 2 a Soeva, assina a Índio, assina que o gol é seu! Ou dificilmente a Soeva consiga reverter essa situação, embora o futsal a gente já tenha visto de tudo! Olha o Valdinho tocando na frente, tocou para trás, Renatinho bateu, voltou no Valdinho, canhota, ele preferiu trazer para a direita! O Leandro Caris vai para a bola, vai para a bola da classificação, Corinthians finalista! Corinthians na final da Liga Futsal 2016! Pela primeira vez na história do clube! O Fantasma vai embora, o Fantasma é exorcizado no Parque São Jorge! E o Corinthians, desde 2010, batendo na trave! Hoje, chega a grande final da Liga! Na roubada do Leandro Caires, dentro da área, só não entrou com o boletudo, porque teve humildade em gol! O Corinthians na decisão! 5 para o Corinthians, 2 para a Soeva, assina Leandro, assina Leandro, assina que o gol é seu!